Nos Cantos da História As canções que o fizeram história, cantadas em língua portuguesa Paris, 1871 A guerra franco-prussiana chega ao fim Tal francesa está abandonada a sua própria sorte E os trabalhadores nas fábricas organizam comitês para administrar a cidade E preparar sua defesa militar É a Comuna de Paris A primeira experiência socialista moderna Resultado de anos de organização sindical Consolidada com a criação da Associação Internacional dos Trabalhadores E é para essa organização que Eugène Pottier escreve o hino intitulado A Internacional Cantado sobre a melodia da marcelesa Após o armistício com os alemães Os generais franceses voltam suas armas contra os operários Para acabar com a Revolução Anos mais tarde A marcelesa foi oficializada como o hino nacional da França E a letra da Internacional parecia não ter mais futuro Já que a própria Associação Internacional dos Trabalhadores Havia sido dissolvida devido às suas disputas internas O ideal de internacionalismo, contudo, permaneceu E inspirou o operário belga Pierre DGT A criar uma nova música para os versos da Internacional Cantado pela primeira vez em 1888 Durante um congresso do Partido Operário Francês O hino da Internacional foi recebido com entusiasmo No ano seguinte, partidos trabalhistas e socialistas de toda a Europa Fundam a Segunda Internacional Que adota a música como hino oficial da Associação Uma nova crise se instauraria, contudo, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial Que gerou uma crise no movimento sindical e o fim da Segunda Internacional Mas com a Revolução Socialista na Rússia em 1917 A Internacional se tornaria o hino oficial da União Soviética Com versões em mais de 90 línguas Ela é provavelmente a canção mais traduzida em toda a história O anarquista português Neno Vasco Fez a primeira versão do hino em nosso idioma Cuja letra foi adotada pelas mais diversas correntes de esquerda Tanto em Portugal como no Brasil Essa é a canção que fez história Ouviremos agora uma versão em português do hino A Internacional Esta versão é interpretada pela banda Hogan Com a programação de bateria de Jefferson Lima E é dedicada à memória de Edson Pozzi O Hedson, vocalista da banda Hólera Falecido na última terça-feira, dia 27 de setembro de 2011 O Hidson, vocalista da banda Hogan O Higiene O Higiene O Higiene Levantem multidões de escravo Quem era nada fazer tudo União de verdade Nessa luta final Porque a humanidade É internacional Quem espera os superiores Tem rei, nem dentro de um mercado Seremos, nós trabalhadores A ter direito conquistado E o ladrão de fogo que é roubado Seja a verdade transparente A forte a tempo de assoprado Batendo o ferro quanto é quente União de verdade Nessa luta final Porque a humanidade É internacional Por nós que é o cruz além de ele Os ricos nunca são os réus E fósforos chupam nosso sangue Somos iguais só no papel Igualdade é esse de respeito Em meu lugar dos poderes Não há deveres sem direitos Não há direitos sem deveres União de verdade Nessa luta final Porque a humanidade É internacional Somos de fumo empergados Passamos Guerrar os tiranos Trabalhadores são soldados E todos os irmãos Nos atrasamos Generais são cantos Batalhinos O rei, sangue dos heróis As balas que nós dirigimos São para os torpes Oficiais União de verdade Nessa luta final Porque a humanidade É internacional Nos cantos da história As canções que fizeram história Cantadas em língua portuguesa Um projeto de extensão do laboratório de imagem sul do curso de história da UDESC Coordenação Professor Rafael Rosa Apresentação Cristian Wilson Pereira Edição Lucas Coelho Bacin Apoio Estúdio de Música do Centro de Artes da UDESC E Rádio UDESC-FM Estúdio de Música do Centro de Artes da UDESC Estúdio de Música do Centro de Artes da UDESC